Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, deixa eu arrumar meu microfone aqui, pronto. Hoje aqui para trazer o tutorial da música Os Planos de Deus, do Samuel Messias, beleza? Bom, eu estou tocando ela aqui, está em Ré bemol, mas durante o tutorial também vou tocar em Dó, então a ideia é a gente pegar essa introdução aqui e transpor ela para Dó para ficar fácil também, para quem tem dificuldade com Ré bemol, beleza? Então, antes de ir para o tutorial, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, vou deixar a cifra no tom original, Ré bemol aí na descrição, tá bom? Na descrição também tem o link para você ser o meu aluno e ter suporte comigo lá no grupo VIP, ok? Então vamos para o tutorial, esse aqui é super fácil, tá? A música toda, tá? Ela trabalha dentro desses acordes aqui, Ré bemol, Lá bemol com baixo em Dó, Si bemol menor e Sol bemol, tá? Em alguns momentos, na verdade, em um momento, vai ter um Lá bemol aqui, beleza? Só isso, tá? Quando a gente for tocar em Dó, transpondo, vai ficar Dó, Sol com Si, Lá menor e Fá, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vai ser um tutorial breve, porque é uma música simples, apesar da letra ser bem extensa, a música é simples, ok? Então a introdução dentro dessa sequência, tá? Ré bemol, Lá bemol com baixo em Dó, Si bemol menor e Sol bemol, tá? Vamos pegar essa parte, ó. De novo, ó, eu vou falar aqui as notas, tá? Mas é importante você saber que o Dó, que na verdade eu não vou usar Dó, vou usar Ré, né? O Ré bemol, o Mi é bemol, tá? Deixa eu ver. E o Lá é bemol, tá? Nessa introdução, então, ó. Ré bemol, Mi bemol, Ré bemol, Mi bemol, Lá bemol, Fá. Mi bemol, Fá, tá? Então, ó. Ré, Mi, Ré, Mi, Lá, Fá, Mi, Fá. Beleza? Ré bemol, Mi bemol, Ré bemol, Mi bemol, Lá bemol, Fá, Mi bemol, tá? Então, ó, é, é, e Mi bemol, Fá, né? Então, ó. Beleza? Então, o que vai mudar? O dedilhado da mão direita, deixa eu vir mais pra frente, né? O dedilhado da mão direita, ele vai continuar o mesmo, tá? O que vai mudar é a mão esquerda, ó. E a mão esquerda entra no Lá bemol, tá? Olha agora a mão esquerda, ó. Tá vendo? Tá? Agora a próxima, ó. Próximo. De novo, mais devagar, ó. Beleza? Então essa aqui é a introdução, tá bem simples, né? Daqui a pouco eu passo em Dó, ok? E aí, você vai cair aqui no Ré bemol Bem sem eu, né? Bem sem eu Porque tudo pode E os seus planos Cada acorde vai durar quatro tempos, tá? E aqui é bem simples, tá? E eu puxei o teclado pra frente, pronto Pode vir nisso, ó Beleza? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Então vamos lá, ó Bem sem eu Que tudo pode Nenhum dos seus planos Podem se frustrar, tá? Vou falar os acordes, ó Ré bemol Lá bemol com Dó Si bemol menor E sol bemol Beleza? Aí vem agora a outra parte, né? Mesmo os acordes, tá? A vontade é tua E a minha vida está Minha vida em tuas mãos está Eu não sei cantar a música, né? A vontade é tua Minha vida em tuas mãos está Aí agora, ó Si bemol menor Nenhum dos seus planos Sol bemol Podem se frustrar Volta pro si bemol menor Agora onde vai entrar o lá bemol, ó Nenhum dos seus planos Então fiz um, dois No si bemol menor Vai pro lá bemol Três, quatro E mais quatro tempos no sol bemol Pode se frustrar Aí dá uma seguradinha, né? Mais quatro tempos, tá? Vem a outra parte É Não se frustrarão Não se frustrarão Mesmo os acordes, tá? Os planos de Deus Ninguém impedirá Beleza? Mesmo a sequência, ó Pode continuar Não sei cantar Mas se você seguir, ó Isso aqui, ó Você toca a música inteira, tá? Lembrando Que lá A única parte Que vai mudar Nenhum dos seus planos Que a sequência vai ser Si bemol menor Sol bemol E depois Si bemol menor Lá bemol Sol bemol Ok? Eu acho que falei certo, né? Falei errado Aliás Si bemol menor Nenhum dos seus planos Sol bemol Depois si bemol menor Lá bemol Sol bemol Menor Fez essa parte Você volta pra introdução Canta tudo de novo Ok? E aí a gente vai pra continuação da música, tá? Aí agora a outra parte, né? Que vai fazer aqui, né? Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirão Pode o vento soprar Beleza? Vai de boa A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirão Aí vem essa parte, ó Ninguém pode te ajudar Mesmo os acordes, tá? Ninguém pode te levantar Mas os planos de Deus Ninguém impedirão Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Acho que é isso, né? Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Mesmo a sequência vai até o fim, tá? Pois eu estou contigo, filho Pois eu estou contigo, filho Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Esse teu barco parece ser naufragar Bom, gente É tudo a mesma coisa, tá? Ó, só você ir aqui, ó Porque se eu ficar lendo aqui a letra Por causa de quatro acordes Vai até o fim isso aqui, tá? Pode ficar tranquilo Confia, né? Não é aquele confia de desconfia, não Confia que a cifra está certinho, tá? Por quê? Porque eu quero aproveitar esse tempo aqui E passar ela em dó pra vocês Já que é tão facinha de tocar, tá? Eu vou passar em dó Vamos transpor, né? Então a introdução estava aqui, né? Então a gente só tem que transpor mais a mão direita, né? Aí já foi Vamos pegar? Então, ó Dó Ré Dó Ré Sol Mi Ré Mi Beleza? É que falando assim fica fora de ritmo, né? Mas, ó Tá vendo? Dó Ré Dó Ré Mi É Dó Ré Dó Ré Sol Mi Ré Mi Dó Ré Dó Ré Sol Mi Ré Tá vendo? A mão direita vai fazer o baixo de dó aqui, ó Tá vendo? Agora vai fazer sol com si, ó Tá vendo? Agora vai fazer Lá menor Agora vai fazer Fá Ok É... Agora vamos ver aqui cantado, vai dar igual, né? Vem seu Que tudo pode Os mesmos tempos, tá vendo? Nenhum dos seus planos podem se frustrar Se fosse contar quatro tempos Um, dois, três, quatro, tá vendo? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Se você seguir os tempos certinho até o final da música Não precisa nem se preocupar em ler cifra, tá? A única coisa que muda aqui é aquela parte do nenhum dos seus planos pode se frustrar aqui na primeira parte O resto vai os quatro acordes até o final da música, ó Eu vou cantar o Lano Menor Agora, ó Voltando seus planos podem se frustrar Volta pro Lá menor E o sol Os seus planos podem se frustrar Segurou Não se frustrar Mesma coisa, quatro tempos Tá vendo? Ninguém impedirá Pode vento sobrar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém pode te ajudar E não ir embora Só cega Ninguém pode te levantar Mas Deus tem um plano contigo Beleza? Vou passar por última Que só a parte lá do Nenhum dos seus planos pode se frustrar, tá? Lá menor Nenhum dos seus planos Sol Fá Tá? Que é a segunda vez, tá? Então, cantou ali Quer ver, ó A vontade é tua E a minha vida está Minha vida em tuas mãos está Aí vem, ó Lá menor Nenhum dos seus planos Fá Pode se frustrar Agora vai entrar o sol Nessa vez, ó Lá menor de novo Nenhum dos seus planos Tá vendo? Sol E Fá Pode se frustrar Tá? É uma música bem simples Ok? Se você seguiu o que eu estou falando aqui Vai dar super certo pra você Tá bom? Sobre Lix, né? Tá vendo como eu entrei na corda? Ó Ó, então faz E depois você entra Um Dois Três Quatro Você vai fazer isso aqui no um, ó Tá bom? E no dois Três E quatro Você vai fazer o acorde normal, ó Dois Três Quatro Um Dois Vamos fazer no Lá menor Quatro Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Viu? Beleza? Eu fiz assim Aqui é a que eu fiz? Devagar, ó Dois Três Um Dois Três Quatro De novo Um Dois Três Quatro Um Devagar, ó Última vez Pra terminar, ó Ok? Isso aqui é só Uma gracinha aí O leak aí Que eu passei aí No curso tem muito mais leaks, tá? E aí quem é aluno do curso Pode conversar comigo lá E tirar suas dúvidas Beleza? Um abraço pra você Até o nosso próximo tutorial Tchau 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 Tchau